A rede também demonstra aqui a sua preocupação com o estado político atual do nosso país. É lamentável nós termos que passar por essa situação. Presidente da República pela primeira vez na história, denunciado por crime de corrupção. Parece o mais absurdo possível, porém, cada dia que passa as coisas pioram. Além da denúncia contra o senhor Michel Temer, nós temos uma articulação por trás que passa por essa casa de proteção para que a justiça não se faça. Se quer uma investigação, não é a condenação, é a autorização para que o maior colegiado da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, possa fazer a sua análise com isenção. Essa casa não poderá deixar a sua digital. A rede indica obstrução.